A polícia identifica o suspeito se caso Rama Ambon neve acontece e é domingo o calão funilize e a panta e clapa dele. Suspeito e o supeito é o novo processo de investigação. Segundo o comandante Peniteli Município dele, superintendente Euclides Belal de Rússia, conferência e imprensa segunda-feira na Teten, suspeito é a vítima Rama Ambon e a panta e clapa dele, horas na vítima baixa ela e o Hospital Nacional Guido Valadares. Por tanto, o acontecimento, oito até nove horas na área faturada, al dia 05, subpada da paternidade, e a alineada até a vítima baixa a rama Ambon. Também a alineada é a identidade de Elísio Pereira, neveja a panta e clapa, al dia 05, na dada a unha hospital. Segundo o comandante, explica, suspeito polícia identifica a ONU, não submeta dar um processo de investigação. Suspeito é o desconhecido, o desconhecido viveu e é o processo de alineada. Também é uma cata, também é fortificada, para depois descobrir o suspeito. Também é uma cata de investigação, para acompanhar a vítima e o hospital, para depois fazer o processo de operação, para a rama Ambon e a alienação. Depois, eu colaborei a autoridade de polícia, para ver a informação, também é uma cata de informação, mas a informação é uma cidadão investigativa. Comandante Penitelli, município de Lifona e orientação do membro Sira, na Força Reserva Penitelli, ato serviço Macassor e assegura a estabilidade e a capital de Lili. Andere, tomando-se, se dá-lhe do hotel, para a Rteteli.